O Universo é um lugar incrível. Várias equações foram criadas para definir o número de civilizações que nele habitam. Várias teorias surgiram para representar a sua evolução, mas não é tão simples assim. Novas ciências vivem surgindo, novos modos de pensar, novos modos de vida. Mas uma coisa nunca muda. Quem possui poder, controla. Os mais fortes sempre tendem a subjugar os mais fracos. E esses tendem a se rebelar, a se fortalecer. E em um momento, os mais fortes irão cair. A sua queda é seguida da ruptura de seus ideais. Da ascensão de novos modos de vida. Novos modos de pensar. E consequentemente uma nova classe dominante surge. Logo, novos modos serão subjugados. Novas forças nascerão. Novas ideologias eclodirão. E daí parte o signo terminado. Como tudo no universo tem a sua friação. E o seu fim. Apenas singularidades quebram essa sequência. Massas tão densas e conflituosas. Que puxam tudo para dentro de si. Para um destino temido e sem volta. Ninguém ousa lutar contra essa iluminação. Ninguém imagina superar tal força, tal poder. O medo leva as pessoas a temer o desconhecido. Fazê-las evitá-lo e condená-lo. Mas será que realmente não há nenhuma ponta de saída? Continua. Ou seja que ainda não há um espaço. Contar a sério. ряvidas.